Está uma fruta conhecida como Imbu ou Imbuzeiro. Há muito tempo que eu não vejo esta fruta. Eu fui em um sacolão comprar algumas frutas e vi uma última bandeja com esta fruta aqui, Imbu. Parti uma aqui, para ver mais ou menos como é a polpa dela. E as sementes dela são assim, é uma fruta que é bom para a diarreia, combate a infecção intestinal, é rica em vitamina C e tem muitas propriedades boas para a saúde. A terra onde eu nasci tinha desta fruta e há muito tempo que eu não a via. Eu vou matar a saudade do sabor desta fruta. Na minha terra o nome era Imbu. Tem outros lugares que o nome é Imbu. Uma fruta redonda. E tem uma pequena semelhança com limão. Essas aqui não estão grandes. As maiores eu acabei degustando. Mas elas crescem mais. Mas todas essas aqui estão maduras. Ou de vez. É uma fruta excelente para a saúde. Muito boa mesmo. Eu vou botar embaixo a descrição com maiores e melhores informações sobre esta fruta. Eu vou botar embaixo. Eu vou botar embaixo. Obrigado.